Olá gente, a gente vamos jogar o fifa porque minha mãe acabou de cegar e depois a gente bota o sabonete bem aqui e depois eu vou te machucar Olha isso De bem que a gente esperou 24 horas, a gente vamos jogar isso aqui e a gente vamos jogar esse fora E agora morreu E agora a gente vamos jogar o fifa um pouquinho porque eu vou botar a câmera lá de precinho e depois aqui E depois eu acho que eu vou botar esse aqui Eu acho que vou botar esse aqui Ai meu filho, quase cai E agora a gente vamos jogar o fifa German Já estou jogando isso Vai Eu só pumei pro canto, tava com fome. Na estrada longa da vida, eu vou chorando a medo. Igual a uma borboleta, guardando tríceps sobre o fome. Altitude Pública, guardando tríceps sobre a abvertidaication domu, O tempo vai me levar De fazer livro Dois, três, quatro, cinco, seis Ligue de si mesmo O talento de inventar personagens Personagens que traduzem o país inteiro Mãe, apela lá ou na casa pra ver se quem não tá lá Porque o senhor e velho já vai lá Eu vou com o mundo do bando, vinha Essa semana, eu vou com o mundo do jantar Que bom, o talento de enxergar mais mundo É, mãe, você tá com a porta, quer dizer, alegria, euforia Eu sou o primeiro senhor, eu tô aqui, alegre, da escola aí, padrinho E sou, o talento de questionar O Iberás declarou ontem Que em 1990, é um ótimo ano pra eleições diretas Como se fosse uma safra divinda Fora o talento de atuar, dirigir, cantar e escrever Tudo isso, a gente não encontra todos os dias Eu só penso que é esse outro aí Agora, quando todos estarem em cima de uma única pessoa, aí a gente está falando de um gênio. E se a genialidade se junta com um coração enorme e generoso, só não vou chorar, só tem palmas de lá. Nós temos alguém como José Eugênio Soares, nosso eterno. Jo, boa noite a todos no mesmo mundo. E quando um país perde alguém como o Jo... Vem um farão, um farão minhoso, apontando direto para o sábado. Vem um farão minhoso, apontando direto para o sábado. Vem um farão minhoso, apontando direto para o sábado. Vem um farão minhoso, apontando direto para o sábado. Vem um farão minhoso, apontando direto para o sábado. Vem um farão minhoso, apontando direto para o sábado. Vem um farão minhoso, apontando direto para o sábado. A gente tem um farão minhoso, apontando direto para o sábado. A gente tem nocheado minhoso, apontando direto para o sábado. Rapaziada, vim um farão minhoso. Eita, meu f...